Nós estamos começando um projeto e esse projeto é o JP Manhã, Jornal Processo, edição da manhã. Todos os dias nós vamos trazer muitas informações para você, um balanço, um resumo, aliás, um pequeno resumo, bastante rápido, de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. A gente sempre vai trazer informação para você, começar o dia já muito bem informado, sabendo de tudo o que aconteceu na nossa cidade. E de imediato nós já vamos para o Corpo de Bombeiros, nós vamos falar com o Bruno Gazzoni, que está lá e vai trazer o resumo do que foram as últimas 24 horas, com destaque, como ele já disse, para o capotamento que aconteceu com o Vectra na rodovia Clito-Bacia. Gazzoni, como é que foram as últimas 24 horas? Muitas ocorrências? Olha, Fábio, mais ou menos tranquilo sim, viu? Mas o Corpo de Bombeiros foi acionado com a queda de árvore em um sítio em dobrada, a árvore caiu em frente à porteira do sítio, foi acionado o Corpo de Bombeiros, o problema também já foi resolvido. O Corpo de Bombeiros também fez a vistoria de um hidrante na Laerte Taralo Mendes, ali na Vila Pereira. Tivemos um atropelamento, o carro atropelou uma bicicleta ali no posto próximo ao Posto Triângulo. Tivemos um acidente de trânsito com vítima na Avenida Padre Nelson, apenas danos materiais e escoriações leves. Tivemos uma queda de moto na Francisco Mastoprieto, perto da Avenida São Paulo, ali no Jardim Popular, onde os ocupantes da moto recusaram o atendimento do pronto-socorro. E o destaque de hoje, eu volto em 10 segundos. De Matão para o mundo, sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. O destaque de hoje, Fábio, é o capotamento que aconteceu na via Clito-Bastia. Um Vectra com placas de Matão, conduzido por Ailton Francisco dos Santos, 32 anos, capotou o próximo a grande curva sentido Silvânia Matão. O Vectra ficou totalmente destruído. Os três ocupantes do carro tiveram ferimentos leves. Josué, Domingues e Cris Almeida. Os três foram conduzidos ao pronto-socorro municipal. Fábio. O que acontece é o seguinte, esse capotamento nós tivemos lá, dá uma olhadinha nas imagens que nós fizemos. Nesse capotamento, o Vectra vinha sentido Araraquara Matão. E o que acontece? O condutor acabou perdendo o controle. Quem se deu mal foi o Josué Domingues, que estava no banco de trás de 40 anos. Ele foi o que sofreu mais. Todos eles tiveram ferimentos leves. Mas ele acabou sofrendo um pouco mais porque estava sem cinto de segurança, pelo menos. São as primeiras informações. Outro destaque bastante interessante é que chegaram ao mesmo tempo para atender o SAMU e também o Corpo de Bombeiros. E isso é muito bacana para a nossa cidade. O SAMU, quando você liga no 192, tem um médico de plantão por lá que vai dar um monte de instruções para você, preparar você para o socorro, seja de acidente, seja de caso clínico. E o Corpo de Bombeiros chega muito rapidamente para fazer esse atendimento com mais experiência que tem. Então o Matão só tem a ganhar com a vinda do SAMU. E nesse caso nós registramos as duas equipes trabalhando juntas, o que é muito bacana. Nas últimas 24 horas, para você ter uma ideia, não precisamente das últimas 24 horas, mas desde as 6 horas da tarde de ontem até as 6 horas da manhã de hoje, foram mais de 70 abordagens que a Polícia Militar fez. E essas abordagens servem para principalmente coibir crimes, porque a maioria dessas abordagens são em motos. Nós vamos lá para a 4ª Companhia, vamos voltar para a 4ª Companhia e falar com o Sérgio Sabará, que traz as informações das últimas 24 horas da Polícia. Como é que foi o movimento, Sérgio? Fábio, para variar, não foram muito tranquilas. Mas os nossos destaques principais são dois acidentes ocorridos. Um na Avenida São Paulo, envolvendo um golfe que estava estacionado de fronte à residência do proprietário, quando veio um fusca, bateu nesse golfe e invadiu-se do local. O outro acidente aconteceu na Avenida Padre Nelson, esquina com Eduardo Machado, onde um gol seguia sentido a Avenida Padre Nelson Nova Matão, quando na Avenida Eduardo Machado, um gol entrou sem os devidos cuidados, bateu nesse carro, causando danos para o automóvel e para o condutor. O condutor teve que ser levado até o Hospital Carlos Fernando Malzoni pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, onde foi medicado. E o fato curioso é que nos dois acidentes, os causadores dos acidentes evadiram-se do local. Coisa feia, né? Não se pode fazer isso, jamais. Você bateu, você tem que parar, ver o que aconteceu, prestar os socorros, né? E agora vamos ao principal destaque do dia, dentro de 10 segundos. Em uma operação sensacional realizada pela Polícia Militar na Fazenda Piratininga, foram apreendidas 700 gramas de cocaína, dividido em 15 trouxinhas, e mais uma grande pedra de craque de aproximadamente 112 gramas. Essa apreensão teve a colaboração do Cabo Becassi e do Soldado Severo. E agora vamos conversar com o Sargento Jesus Lima sobre as abordagens acontecidas nas últimas 24 horas. Bom dia a todos. Nós tivemos aí, nas 18 horas de ontem até as 6 horas da manhã de hoje, nós tivemos aí pessoas abordadas, são 40 pessoas abordadas, foram abordadas no percurso do serviço, e mais 36 veículos. A maioria deles são motos, que são abordadas, devido aos roubos que nós estamos tendo em nossa cidade. Então a precaução nossa é abordar indivíduos em motossecretas. Essas foram as principais notícias da polícia aqui da 4ª Companhia. Fábio. Muito obrigado ao Sargento Jesus Lima. Agora o que chama bastante atenção, que nós gostaríamos de destacar para você, é que nós estivemos também nesse tráfico de drogas, que aconteceu ontem à noite, por volta de 21 horas, foi quando o Cabo Becassi e também o Soldado Severo voltaram. Mas a Polícia Militar esteve de campana desde as 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho, no Portal Processo, nós vamos trazer essas matérias completas para você que quiser saber maiores detalhes. Mas a princípio podemos dizer para você que foi a maior apreensão de drogas dos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma. Porque foram pouco mais de 700 gramas de cocaína, divididas em 15 trouxas de aproximadamente 50 gramas cada uma, e ainda foi uma pedra de crack, e essa pedra de crack pesava mais de 110 gramas. Essa pedra de crack dá para fazer pelo menos mil pedrinhas, e essa cocaína, que ainda estava em estado puro, ela faria, cada 3 gramas faria, cada 1 grama faria 3 pinos de Eppendorf, sabe aquele pininho plástico Eppendorf? Então, cada grama faz 3. Se não houvesse mistura nenhuma de todas aquelas coisas horrorosas que eles colocam no meio dessa coisa horrorosa que é a cocaína, só com o que foi apreendido daria para fazer 2.100 Eppendorfes. E 2.100 Eppendorfes no mercado hoje, de acordo com o que a gente tem apurado nas nossas dirigências, nas nossas reportagens, daria um movimento em torno de 21 mil reais, 22 mil reais só de cocaína, e mais mil pedras de crack, quer dizer, foi uma grande apreensão realmente, e a polícia militar esteve em campana desde as 11 horas da manhã, porque o indivíduo que estava em uma moto, perseguido pela polícia, ele jogou fora uma sacola contendo essa droga, e eles tentaram, então, uma campana para pegar esse cidadão, e até as 9h30 da noite de ontem, ainda o indivíduo não tinha voltado para o lugar onde ele tinha desovado, vamos dizer assim, essa droga. Mas, em todo caso, foi um grande golpe para os traficantes de Matão, porque é uma grande quantidade de drogas, e repito, nos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma, a maior apreensão de drogas. Vamos falar um pouquinho de esporte? Vamos falar de esporte? Então vamos direto para a redação. Vamos falar com o Cleber Scutari, porque tem novela que não termina de jeito nenhum, que é do Ronaldinho Gaúcho, e outros detalhes do Paulistão. Vai daí, Cleber. Olá, Fábio. Estamos mais uma vez aqui para falar a respeito de esporte. O Campeonato Paulista retorna no próximo final de semana. Todos os times grandes estão em fase final de preparação. O Corinthians e Santos foram os únicos grandes clubes de São Paulo que contrataram jogador. São Paulo e Palmeiras não apresentaram nenhum reforço, e deixa suas torcidas esperançosas. Em instantes, o grande destaque do dia. De Matão para o Mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. A novela Ronaldinho Gaúcho poderá ter um desfecho hoje. Flamengo foi o único time que sobrou para tentar repatriar o craque depois dessa grande novela que se arrasta por vários dias. Ontem pela manhã, o presidente do Grêmio e o presidente do Palmeiras se abdicaram da disputa do craque. Disseram que o irmão do jogador está fazendo leilão e montou um tipo de um circo para tentar repatriar o jogador. O Grêmio já estava com o contrato pré-assinado, só faltava a assinatura do jogador. O Palmeiras também já tinha sido contactado e estava tudo ok entre Palmeiras, o jogador e o Milan. Vamos ver o que termina hoje. Talvez o jogador vá definitivamente para o Flamengo. É isso, Fábio. Bom dia e até amanhã. Essa novela do Ronaldinho Gaúcho parece que não termina, mas até amanhã o Flamengo provavelmente vai bater o martelo e vai acabar levando o Ronaldinho Gaúcho. Deixa eu dar um toque para você do que está acontecendo em Brasília com relação ao tráfico de drogas, já que a gente falou aqui da maior apreensão dos últimos dois anos. O ministro José Eduardo Cardoso, novo ministro da Justiça, embora não tenha nenhum projeto de descriminalização da maconha no Congresso, ele resolveu que talvez faça ou vai fazer uma campanha para um plebiscito para descriminalizar a droga. Quando descriminaliza a droga, quer dizer que você vai poder vender e comprar e usar livremente a droga. Algumas opiniões que nós vimos hoje já pela manhã na mídia nacional e internacional dão conta de que algumas pessoas acham que realmente descriminalizando vai estar tudo resolvido, que as pessoas vão parar de usar porque é proibido. É um vício. As pessoas não usam porque é proibido, as pessoas usam porque são viciadas em droga. Então tem que tomar muito cuidado. Como primeira ação do novo ministro, já pensar na descriminalização de entorpecentes, já não bastam as drogas lícitas que nós temos vendidas no país, é meio complicado. Vai dar muita conversa, é claro. Muita gente vai opinar a favor, muita gente vai opinar contra, mas o importante é que haja essa discussão. Se houver essa discussão e um plebiscito para ver se descriminaliza ou não a droga, aí tudo bem. Agora, de forma arbitrária, de repente aparecer um projeto, ser votado e liberando o uso de droga, não sei se seria a melhor alternativa para os nossos filhos. Até porque você acompanha aqui na TV Process, tanta droga que é apreendida, tanta família destruída por causa de droga, tantos furtos que acontecem por causa de droga, isso não vai mudar. Isso absolutamente não vai mudar. Se o cidadão não tiver dinheiro para comprar a droga, sendo ela lícita ou ilícita, ele vai roubar para comprar. Quer dizer, isso não muda, a violência vai continuar e provavelmente até aumentar, porque hoje tem pessoas que não usam porque é proibido.